O que é gaguejo? É gaguejar. Está mal. É quando os meninos não conseguem falar, não conseguem falar bem. Estas estão sempre a falar e depois começam a fazer barulho estranho. É uma casa com mamães e uma tortinha de brilhantes, mas umas flores amarelas que ninguém não deixa deitar no lixo. Os meninos só quando falam não conseguem falar muito alto. O que é gaguejo? Há uma perturbação da fluência da fala. Porquê que as crianças gaguejam? Porque já vem um gaguejo, então eu já faço um gaguejo. Porque não sei a palavra. Eu fiz muita doença. Porque eles não sabem falar bem. Porque eu sinto que eles não sabem falar. Porque eles não falam alto. Ser natural quando nasces. Ou podes apanhar algum da vida. Tem várias causas. A principal, genética e neurológica. O que é que farias se visse uma criança a gaguejar? Eu não dizia nada. Para não... Para não incomodar. Não estava a estudiar lá com... Ajudo. Respira fundo. E depois fala. Eu filme. Ajudo. Deve-se esperar, de forma natural, que a outra criança acabe a frase. O qual foi? 349 30 18 23 25 28 16 18 30 30